Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne esta manhã com o vice-presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Às três da tarde, a presidenta recebe Ernesto Samper, secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Às cinco, Dilma se encontra com o governador da província de Buenos Aires, Daniel Estioli, também aqui no Palácio do Planalto. E o secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para Refugiados, Beto Vasconcelos, vai dar uma entrevista hoje para falar sobre o início da campanha de enfrentamento à xenofobia, que é o preconceito contra os estrangeiros e a intolerância no Brasil. Vasconcelos também vai falar sobre a liberação de 15 milhões de reais para o fortalecimento da política de assistência aos imigrantes e refugiados. A entrevista será às três da tarde no Ministério da Justiça. Luana Karen, direto do Planalto.